Toma ritmado Eae DJ Garfondi Vai tomando Vai tomando Toma sequência Toma sequência Vai tomando Toma sequência Toma sequência Toma sequência Toma sequência Toma sequência Eu vou botando Eu vou tirando Eu vou botando E você tá gostando Joga a boceta com 30 naga Que heróia Safado Gosta, gosta Quando escreveu a passar Digo a tua chaga Toma 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 Coisa de gato Tu pode falar Dei bravo Bichão É DUDURA Se é o bravo bebê bichão Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Tati ska Toma 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 Senf Toma sequência, toma sequência Vai tomando, vai tomando Toma sequência, toma sequência, toma sequência Toma sequência, toma sequência Eu vou botando, eu vou tirando Eu vou botando e você tá gostando Joga bucina pro trem da naiva Que heronha safada Tu gosta, gosta, quantos filha passa de glória de gada Toma 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 Tocca rádio, tocca rádio, tocca rádio E as que tem a vida da grande a rapaz do meu amanhã Quem louca de bala? Malo, pega de bala Louca de bala Malo, pega de bala Louca de bala Louca de bala Malo, pega de bala Vai toma, vai toma